A Cozinha na Caixa é uma empresa especializada em panelas de pedra-sabão, trazendo muita qualidade e autenticidade para a sua cozinha. Olha só! Quem é que pensa em comprar um jogo de panelas de pedra-sabão logo depois de casar e ser demitida? A Carol. Ela sempre foi apaixonada por cozinhar e encontrou, nesse recomeço, uma oportunidade. E eu precisava vender o restante das panelas, até porque eu comprei escondido da minha esposa. Quando eu divulguei nas redes sociais e apareceu muita gente para comprar, eu enxerguei aí uma possibilidade de realizar um sonho meu, que era de empreender. Então a gente começou a divulgar, mostrar, e começamos a vender, ganhando pouquíssimo em cima de cada peça, mas para viabilizar mesmo uma hora eu ter a minha panela. Com o aumento da demanda de clientes em busca das panelas que já faziam sucesso na internet, a Carol e a Ana tiveram que ampliar a estrutura da empresa. Foi quando elas pensaram em fabricar os próprios produtos. A gente achou uma pessoa que acreditou no projeto, viabilizou um maquinário para nós, e hoje a gente tem a nossa própria fabricação, que entrega muita tecnologia, aliada com a qualidade da panela, que não deixa de ser a pedra, que é o produto principal, só que com muito mais qualidade e acabamento. O produto é artesanal, mas todo o processo envolve muita tecnologia. O grande segredo desse negócio é matéria-prima de qualidade. Por isso, todo o material é selecionado e passa por um controle rígido antes de chegar aqui na fábrica. A gente até brinca que todos os processos têm controle de qualidade, até mesmo na embalagem. Viu que alguma coisa não está legal? Para o processo, tira a panela de lado, e aí a gente começa de novo. Para chegar na sua casa, a melhor panela do mundo, que é o nosso logo e é o que você merece. E quando a gente fala de qualidade, a gente fala de durabilidade. Aqui na Cozinha na Caixa, a garantia de cada panela é vitalícia. Os produtos passam de geração em geração. Além do e-commerce e dos colaboradores internos, as empresárias focam em perspectivas de crescimento, que incluem atender mais e melhor o mercado interno. E, claro, ampliar a abrangência do produto no mercado externo. Nós vamos se tornar uma marca de referência global das melhores panelas do mundo. Porque a gente quer levar qualidade, benefício, tudo de melhor para a sua casa. Para que realmente, quando você colocar a sua panela no fogo, o seu alimento, tudo que for de melhor, esteja agregado ali à sua mesa e você poder oferecer para a sua família. Você está preparado?